Shalom, amigos. Rabino Jacques Gugelkorn. Estamos aqui para visitar a mikvah da comunidade aqui de Kansas City. Essa mikvah está localizada... Eu estou aqui junto com meu amigo Mark Wasserstrom. A mikvah está localizada numa sinagoga que se chama Kirilat Israel. Essa aqui é a sala de espera da mikvah. O pessoal espera. E aqui você entra na mikvah mesmo. Funciona da seguinte maneira. Atrás dessa porta, porta fechada, tem filtros. A água vem da chuva, é recolhida, é recolhida dos filtros. E daqui, dessa salinha, ela vem para cá. Esse é o nosso mikvah, que eu já vou mostrar para vocês. O mikvah funciona da seguinte maneira. Aqui você vê duas piscinas que estão conectadas por aquelas frestras com a sala que está atrás, que é onde estão os filtros. E tem duas mikvah ot. Essa aqui, essa primeira, é para pratos e utensílios de cozinha. E aquela é a mikvah para o banho. E funciona da seguinte maneira. Tem uma medida de água naquela piscininha. E tem essa que é a piscina grande que se usa para imersão. As águas dessa piscina pequena se conectam através desse buraquinho. que está aqui, que está aqui também. Esse dá para ver. Dá para ver ali o buraquinho. E ambas as águas se conectam, fazendo com que essa mikvah aqui possa ser usada para imersão. E é parte água da chuva que é filtrada. E essa aqui é parte água da cidade. Pessoal, entra aqui. Eu vou mostrar para vocês o resto do mikvah. É bem elegante. Com mármore. Na parede, você vê a reza que você precisa fazer para entrar para fazer a mikvah. E, da maneira que você faz, é o seguinte. Você entra aqui. Primeiro, tem um banheiro com chuveiro aqui. Pessoal, as pessoas entram. Normalmente, a mulher vem depois do período. Às vezes, o homem pode vir se ele quiser. Aqui você tem que estou eu. E, aqui, por exemplo, estão as regras para as mulheres. O que elas têm que fazer, em geral, para as mulheres. Para se preparar. O pessoal, primeiro, toma um banho. Porque a mikvah não é para limpeza. A mikvah é para imersão ritual, para pureza ritual. Então, você primeiro toma o banho. Depois, você vem aqui na mikvah. Você desce os degraus. E se imerge três vezes. Fazendo a sua tevilá. Nós usamos essa mikvah para conversão. E também, como eu disse, homens podem usar quando eles quiserem. E mulheres usam, se elas desejam, uma vez por mês. E aí Ok. Obrigado.